Não sei, não tá gelada Tá, vamos filmar rapidinho Diga que prédio é aquilo ali, que o tio falou Não sei O prédio da RBS, Rede Brasil Sul Vamos dar uma filmada no Mãe de esgoto aqui Vem Duda, me diga, essa praia aqui é feita de? Esgoto Desgoto Ai, cão, eu sou engraçado Não, já deu na hora Já tá no oito Deixa eu ver Dá de ver Deve dar de ver Ai, não tá vindo Olha que é maior Tá bom Quer filmar? Eu acho que ele só tem que filmar Eu não tenho nada Filme aquele prédio Parece que é um prédio Esse é o prédio Que prédio é esse? É um... Não sei Tá deus Diga tchau Agora diga, não Você não gosta de sopaca? Eu gosto de sopaca Tchau